Galera, boa tarde. Eu tive alguns problemas aqui no meu Windows e tive que dar uma formatada nele com o CD do Windows 7. Aí o que acontece? Toda vez que dá problema e a gente tem que formatar algum computador, não sei se vocês em casa entendem, vocês vão... vocês clicam com o botão direito do mouse em cima do meu computador e vocês vão gerenciar, né? Aí vocês veem aqui, ó, em gerenciador de dispositivo e costuma estar aqui algum dispositivo do computador de vocês, escrito dispositivo não identificado, não reconhecido, não instalado, com uma exclamação amarela. Aí, aqui no meu, aqui eu tinha dois que estavam desconhecidos e pesquisei tudo que tutorial na internet, como instala, e eu fiz de tudo e... enquanto eu entrava no site, fazia download de instalador, que não funcionava, Drive Easy, Drive Toolkit, aquela palhaçada, enfim. Eu achou uma solução, o que que instalou? Os dois que faltavam, aqui era o Easy Start Button e esse aqui, e numerador, um bus, todos os dois estavam como desconhecidos, né? O que que eu fiz? Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês aí, vocês vão instalar, baixar, aliás, baixar, né? Fazer o download, vai cair no link do FullShared, vocês vão baixar esse arquivo aqui, ó, driveroff.exe. Quanto vocês baixarem ele, vocês vão abrir aí, vai aparecer esta janela, vai aparecer todos os drives instalados no computador de vocês, inclusive os dados estão desconhecidos. Quanto vocês... vocês não vão clicar em nada nessa janela quanto abrir, vocês vão executar o Excel lá, vai aparecer essa aba aqui todinha, vocês vão aqui em Update Now. Eu tô minimizando aqui, abrindo a janela que eu já deixei, porque esse computador é meio lerdo, mas aí poderia travar, né? Quanto vocês clicarem no Update Now, vai abrir uma aba dessas aqui pra vocês, aqui, ó. Mostrando todos os drives que tem no computador de vocês, já no navegador, entendeu? E com as setas aqui, ó, do lado aqui, com a opção de Download, de Update, no caso, se o driver estiver desatualizado, e se o driver estiver ausente, como os dois estavam lá, vai aparecer um botão vermelho aqui, ó, em cima desses verdinhos aqui, vai aparecer umas opções em vermelho, escrito Instal, Instalar, alguma coisa assim. Vocês vão, simplesmente, o que vocês vão fazer? No caso aqui, como já instalei os ausentes, eu vou clicar no que tá pra atualizar aqui, ó. Vamos aqui, vamos aqui, o VGA padrão. Então, vamos clicar no Update aqui. O que que vai acontecer? O site vai verificar o seu computador, né, e as exigências dele, aqui, ó, igual tá aparecendo aqui agora, que é adaptador de gráficos, VGA padrão. Vai aparecer todas as especificações técnicas aqui, entendeu? E o que que acontece? Vocês vão descer a aba, e aqui embaixo aqui, ó, vocês têm que checar aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, todas as firmas que produzem gráficos idênticos, que são compatíveis com o seu computador. Vai aparecer aqui, ó, no ON, aqui, vai aparecer as firmas. O que vai aparecer, ó, que são firmas não especificalizadas, né, que são as originais da Microsoft, ou então da VIA, né, aparece como o Otters, né, é comum. Olha aqui, ó, tem a XMK, tem a LiveWare, tem um monte, entendeu? Aí vocês vêm aqui, ó, na Operative Systems, sistemas operacionais, vocês vão ver aí qual computador que é o de vocês. Se o Windows é o XP, o 7, o 8, o 10, vocês têm que olhar aqui na frente qual que é compatível, e vocês vão clicar em Download. Enquanto clicar em Download, aí o driver vai pedir um, como é que é isso, a Captcha, para comprovar que você não é computador, vocês vão clicar no Captcha, vão botar as imagens e vão fazer o Download. Enquanto fizer o Download, o que que acontece? Aí vocês vão aqui, onde vocês instalaram o Download, fizeram o Download, vão executar o, mandar executar o programa, no caso que esses dois aqui que estavam ausentes, que eu baixei, né, pelo, pelos links ali do Download ali. O que que acontece? Aí o computador vai mandar executar, eu falo que sim, entendeu? Se pedir senha de administrador, se o computador tiver senha, você expõe. Aí, ó, vai vir aqui, ó, Recome, aí, ó, esse aqui é o Easy Start Button que eu falei, que era um dos que estavam ausentes, eu baixei por ali. Aí, aqui eu dou o Nest, tá vendo, ó? Ó, o negócio é tão simples que eu não pedi nada. Eu já cliquei no Nest, já tá finalizando a instalação, instalando em cima do que eu já tinha. Aí, enquanto dá aqui, eu vou dar Finish aqui, e pronto, vai pedir pra reiniciar o computador, eu falo que, ó lá, ó, ó, foi instalado, com sucesso, aí pergunta se eu quero reiniciar o computador agora, eu falo que não. Então, no caso, se vocês instalarem pela primeira vez, vocês reiniciam o computador pra cada processo que vocês fizerem, é melhor pra o driver situar no computador, né? Aí, quando vocês der o Finish, e vocês reiniciarem o computador, aí, quando vocês forem no gestor dispositivos, aqui, ó, é simples, ó, computador, direito, agora apareceu que não tá funcionando corretamente o driver, né, porque eu não reiniciei o computador, aqui no meu tá escrito Geri, porque é português de Portugal, como o brasileiro vai tá gerenciar, vocês vão aqui, certo? Enquanto vocês estiverem já instalados os drivers, aí vocês vão em gestor dispositivo, né, Aqui, ó, aí vocês vão aqui, gestor dispositivo, e vai tá tudo aqui já atualizadinho, bonitinho, entendeu? Eu espero que vocês gostem, não tem dificuldade, foi a meta mais fácil que eu achei, assim, no momento, entendeu? E tá aí. E assim, não precisa baixar mais programa nenhum, no caso que eu uso o Drive Easy também, entendeu? Mas quem, é só pra atualizar os drivers, mas os que ficam ausentes, o Drive Easy não costuma atualizar, então é esse modelo aí. Eu vou deixar o link na descrição, pra vocês baixarem, fazerem os processinhos, e caso o link expire do Full Shared, ou alguém, não sei, ele não tem vírus, mas tem sempre uns haters aí, que denuncia, quebra o link, se o link quebrar e não estiver funcionando, não sei se me mandem aí, nos comentários aí embaixo, que eu sempre vou atualizar o link, porque esse programa, como eu tenho no computador, e tenho no meu Full Shared, direto no meu site, é muito fácil botar um link novo aí, entendeu? Fiquem com Deus, e tamo aí.